Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na SteenCraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteenCraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Eu sou o Pablo, eu sou o Pablo Emílio, eu sou o Zé Bostó Ajuda, ajuda, ajuda mano, ajuda, eu necessito de ajuda, vamos, 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 vamos Qual foi, irmão? Tu caiu? Eu caí, velho Que licorna Muito grau, muito grau Caramba, você viu ali, irmão? Espula Você viu? Boa tarde, boa tarde Olha, você viu? Eles tão bravos, o pessoal tá muito bravo Os pula tão bravos, irmão Aí, irmão Saindo aqui Saindo rapidão aqui do Não, 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 não Não venha de IRP que eu não sei o que que é isso É uma doença, é isso? É, 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 é É verdade, é verdade Concordo Tá, 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 tá Polícia, polícia, não, não, não Eita, porra Fuga, fuga, fuga Fuga, fuga Ai, 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 ai. Perdeu, perdeu! Perdeu, pula! Ô, cã, perdeu, irmã! Comemora aí, irmão! Vamos se esconder, vamos se esconder! Esconde, esconde! Aqui foi de xijota, irmão! Fuga de xijotona! Aqui nós enquadra, mãe! Aqui nós solta o giro, dá o grau e os pulos avian trás, irmão! Aqui não tem negócio de roca, não, irmão! Você viu, irmão, o raspão que eu dei, me ensina e corta! Não, no grau e tudo, você é doido! Rapaz! Fuga no grau de xijotona, irmão! É tudo nosso!